Eu estive ontem lá no Dr. Márcio, vendo o resultado dos meus exames. Sim, e o que foi que ele disse? Disse que tá tudo bem, que não tem problema nenhum, que me impeça de engravidar. Pô, senhora, mas isso é uma notícia maravilhosa. É, mas ele disse também que engravidar hoje é muito mais difícil do que era quando eu tinha 20 anos. Que droga, né? Você quer tanto ter filhos. Mas, você devia ter escolhido uma mulher mais jovem. Quero ter filhos, sim, quero. Mas eu não quero ter filhos com uma mulher que possa engravidar com muita facilidade. Não é isso. Eu quero ter filhos, sim, com você. Só com você. Olha, moça, eu vou tentar... Vou tentar ser mais paciente. Eu vou tentar controlar essa minha ansiedade. Eu vou tentar. Nós vamos ter o nosso filho. Nem imaginava que você ia poder dormir aqui. Senão, eu tinha comprado umas coisinhas de café assim que você gosta. Mas foi tão bom que eu não existia. Eu não morro mais. Mano, fiquei tão feliz de dormir agarradinha com você. Pena que vai ser nossa última vez, né? Não, não começa, Bebel. Não, não tô começando nada, não, Olavo. Tô falando só. Tô triste, né? Como é que eu não ia ficar? Você vai casar hoje lá com a Bruaca. Sei lá quando eu vou poder trazer um cafezinho da manhã assim na cama pra você. Não, mas eu tô conformada, viu? Sei que essa parada aí com a Alice é rolo de negócio, né? Que você precisa do pai dela. E se ele é importante pra você, é importante pra mim também. Você tá mais madura. Só por dentro, né? Só, só por dentro. Porque por fora você continua com essa pele de bebê. De bebê? De bebecinho. Esse casamento não vai durar pra sempre. Tô muito perto de conseguir tudo que eu queria.